Fala galerinha do meu canal, deixa o like aí, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação para receber todas as novidades aí Vamos fazer o unboxing aqui agora do meu novo celular, estava esperando demais aqui Ansioso para trocar de celular, porque o meu foi bloqueado pela Vivo, porcaria de operadora E ansiosamente esperando a chegada, chegou meu Xiaomi, melhor do que iPhone A briga infinita, Xiaomi vs Apple Ganhei aqui no anúncio, foninhos, tá? O anúncio que eu comprei dava de brinde, não vem com aparelho Da Innova, fone confortável, beleza, chegou certinho Tirar aqui Outra coisa que me deram foi a película, também é brinde Tá aqui a película Vamos ver agora se é própria para ele ou uma adaptação Muita gente faz adaptar Redmi Note 7 128 GB de ROM, tá? De memória interna 4 GB de RAM Chavinha 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 de abrir a gaveta Capinha vem de fábrica Deixa eu abrir aqui a capinha de silicone Transparente, daqui uns dias está amarelinha Mas pelo menos é a transparentezinha Manual Padrão de sempre aí, manuais O que é isso aqui? Mais Contém Alguma coisa aí Não quero saber não Veio Carregador de Vamos ver aqui É 0,35A, né? Carrega a 2A A entrada de máximo Carrega a 2A Grandão Podia vir com mais capacidade Carregar mais rápido Mas vamos ver se é bom O carregador é tipo C Tá? 2.0 Tipo C 2.0 Quero ver se Aí, ó Tá? Não vem mais nada Só isso Parece que não vem mais nada, não Vem nada Só a caixinha colada aqui Não é pra quê? Era pra ter vindo alguma coisa aqui nesse cantinho, hein? Capaz que era o fone que você tirou Da produção de vinho de fábrica Senão não tinha essa pontinha pra puxar aqui, hein? Mas beleza Aqui não tem mais nada Não quero saber do manual Porque o manual nosso é fuçar Proteção Tá aqui Azul Nepume Perfeita essa cor Muito show de bola Tá? Leitor de digital Tá aqui nosso Redmi Note 7 48 megapixel A câmera principal Mais 5 megapixel Tudo na traseira, tá? Aqui Conector do nosso cabo Tá? Entrada de fone de ouvido Infravermelho, cara Precisava muito disso Infravermelho pra tá mexendo Mexendo aí na televisão No ar-condicionado Nessas coisas que aceita o controle Infravermelho A câmera Frontal Ele é Note, tá? Ele pega a tela total aqui Vamos tirar essa Película aqui De proteção Para transporte Removida Lindo, lindo Bem bacana Ele é dual chip, tá? Mas O que que acontece? Se você for usar um cartão de memória Só usa um chip Ou dois cartão Ou o cartão de memória Mais um cartão sim, tá? Muito, muito lindo Essa cor Muito linda Tirar essa Película aqui também Bacana Agora sim, hein? Olha que maravilha, cara Que maravilha Esse celular é muito lindo A cor dele é muito linda Show de bola As duas câmeras, né? Uma de fazer o efeito E a outra de captura Flash Não temos flash frontal Tá? Em compensação Temos A Gcam Nesse aparelho A Gcam dele É Não precisa fazer root Tá bom? Então É bem tranquilo E ela faz fotos Perfeitas, cara Fora que a configuração dele É perfeita Tem um relevo Aqui na câmera Vocês podem ver Ela é sobressalente aí Ah, tô gostando demais Vamos ligar aqui agora Gente, tá um frio Mais um frio aqui Vocês não estão entendendo Não é normal pra Goiânia, não Esse frio que tá fazendo Tá ligando aí Primeira inicialização Tá Tô colocando um pouco de lado aqui Pro flash do Meu celular atual Não ficar atrapalhando Espero que Seja a última vez Que faço vídeo com ele Agora é com esse aqui Nós não temos dinheiro Pra câmera Mas O celular tá aí Mil e dez, tá? A película que veio De brinde Vou deixar o anúncio Pra vocês aí, hein? Foi muito bom O anúncio A película que veio de brinde É exatamente pra ele, ó Deixa a gotinha lá Tudo certinho Ainda não coloquei ela, tá? Só testei Já fiz o backup aqui Do aparelho Panorâmica Profissional Pra você configurar Mas eu vou instalar A Gcam Do Dele Que não precisa nem de Rute Que não precisa ter root Ok? Flash a gente liga aqui em cima Ah, vai ficar instalando Os aplicativos tudo Vai dar trabalho pra ver Vai dar trabalho pra ver A gente se joga lá Obrigado.